Espírito Santo de Deus Ore as minhas orações, leve ao Pai e faz por mim uma intercessão Espírito Santo de Deus, Tu és o meu Consolador Na hora da aflição eu sei, interceda por mim Tu sabes do meu coração, conheces meu deitar e o meu agir Sabes quando vou cair, me livra do mal Sei que estás comigo, Senhor, através do Teu Espírito Me fortaleça e me faça viver melhor Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Não me deixes, não me deixes Espírito Santo Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Não me deixes, não me deixes Espírito Santo Espírito Santo de Deus Ore as minhas orações Leve ao Pai Leve ao Pai E faz por mim Uma intercessão Espírito Santo de Deus Tu és o meu Consolador Na hora da aflição eu sei, interceda por mim Tu sabes do meu coração, conheces meu deitar e o meu agir Sabes quando vou cair, me livra do mal Sei que estás comigo, Senhor, através do Teu Espírito Me fortaleça e me faça viver melhor Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Não me deixes, não me deixes Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Não me deixes, não me deixes Espírito Santo 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 Legenda Adriana Zanotto